Senhor Presidente, senhores deputados, esse projeto é um projeto muito simples, né? Ele permite que o dono de um estabelecimento comercial, hoje você tenha a obrigatoriedade de disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto permite que o Código de Defesa do Consumidor seja disponibilizado de maneira virtual. Até para que o dono do estabelecimento não precise ficar comprando um novo código toda vez que ele é atualizado e a gente que conhece a Comissão de Defesa do Consumidor sabe que em várias, todos os anos, no mínimo, as normas sobre o consumidor são alteradas e o sujeito é obrigado a comprar um novo código. Eu acredito que isso seja um avanço. Eu entendo que o deputado, nosso amigo Alexis Fontaine, ele vem justamente para desburocratizar e permitir uma maneira digital mais simples, mais avançada de se disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor. Mas eu também sei que o posicionamento dele é o meu posicionamento e é o posicionamento do deputado Gilson, que sequer o Código de Defesa do Consumidor deveria ser obrigatório nos estabelecimentos comerciais, porque ninguém pede. Quando você tem um problema com o estabelecimento, você não vai falar, me vê o CDC aí, por favor. Ninguém faz isso, gente, pelo amor de Deus. Todos nós conhecemos bem o meio jurídico, o sujeito vai procurar o PROCON, vai procurar um advogado. O ramo do direito do consumidor é, aliás, um dos que eu mais gosto de estudar. E eu nunca vi nenhum caso em juízo do sujeito que buscou o Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento. Putz, veio o meu pedido errado. Me traz o CDC aí para ver? Ninguém nunca pediu um Código de Defesa do Consumidor para o garçom, gente. Vamos ser muito realistas? É uma defesa, assim, a gente está defendendo só uma indústria de pessoas que fabricam Código de Defesa do Consumidor. Todos os anos, versões atualizadas para vender em estabelecimento comercial. Em São Paulo, a gente já teve a máfia dos fiscais, que usava coisas pequenas, como essa, de não ter o código atualizado no estabelecimento comercial para achacar o empresário. Então, acho um detalhe aqui, uma coisa ali, é tanta regra que é impossível o empreendedor cumprir todas as regras. E se é impossível o empreendedor cumprir todas as regras, o fiscal decide, ao seu bel prazer, se multa e se não multa. Isso é um prato cheio para a corrupção. É um prato cheio para você achacar o empreendedor. Sendo que ninguém, olha, nem mesmo advogado, vai lá e pede o Código de Defesa do Consumidor quando tem um problema no estabelecimento comercial. Então, o que esse projeto faz? Não é nem tirar essa obrigatoriedade, que é o que eu defendo. Já acho uma bizarrice você obrigar o sujeito a deixar o Código de Defesa do Consumidor lá. Mas já é um avanço que, pelo menos, ele pode apresentar uma versão digital, que ele não vai ter que comprar aquilo todo ano, renovando aquilo todo ano e mantendo o negócio físico lá, que ninguém pede, que ninguém usa, e que, no final das contas, é só para proteger uma indústria, como eu já disse, de gente que fica imprimindo Código de Defesa do Consumidor todos os anos para vender para bar e restaurante. Obrigado, presidente. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas, principalmente, para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. Obrigado.